O torcedor do Goiás pode estar provocando uma injustiça com o atacante Paulo Baia, e isso pode desencadear, por exemplo, a insatisfação do jogador. Quero dar minha opinião em relação a esse assunto, que o Paulo Baia, mesmo não sendo nenhum craque, foi contratado para ser uma aposta, um jogador ruim dentro do elenco, assim como seria, com todo respeito, o Luiz Henrique, o Brenner Kulano, que de vez em quando surpreenda. Esta é a função do Paulo Baia, e que não pode ser alterada depois de um campeonato goiano. Na minha avaliação, o que o Paulo Baia rende é o esperado, sendo bem sincero com vocês. A fase gigante de marcando muitos gols é que foi o ponto fora da curva. Será que isso pode impactar? Porque o cara é o artilheiro do time, o torcedor Baia. O torcedor não está satisfeito, e o Paulo Baia também deve se sentir incomodado em relação a esse assunto, em que pé também estão as negociações para essa renovação contratual. Quero dar minha opinião também sobre dois jogadores desse elenco do Goiás que não podem ser solução para a Série B. Tanto o Brenner Kulano, quanto também o Ângelo Rodrigues, e a minha opinião sobre quais posições contratar para a janela da metade do ano, que o Goiás já está, sim, muito bem atento. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, ainda com esse clima ruim de derrota, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes, e na PIX Brasil você ganha R$ 20,00 de graça para começar a apostar justamente nesse jogo entre Goiás e Esporte, duelo decisivo, onde Goiás precisa vencer para espantar qualquer tipo de crise. Uma vitória do Goiás em casa pagando R$ 2,18 a cada real apostado, um empate a R$ 3,07, uma vitória do Esporte fora R$ 3,35. Outro jogo bom também é Ceará e Coritiba. Eu nunca vi o Coritiba ganhar do Ceará lá. Acho que uma vitória do Ceará em casa pagando R$ 1,97 a cada real apostado, um empate também a R$ 3,17. Nesse compromisso, esses dois jogos na sexta-feira. Antes disso, já tem jogão nesta terça, na quarta, na sexta-feira também, na própria quinta que você encontra na PIX Brasil, o link no comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o atacante Paulo Baia, o artilheiro do Goiás nessa temporada de 2024, jogador que tem só 24 anos, 14 gols marcados, sendo três deles na Série B do Campeonato Brasileiro em seis jogos. O Baia marcou dois bonitos gols contra o Ceará e também contra o Brusque, lá em Santa Catarina, o último também contra o Ituan, na vitória por 2 a 0. E agora acontece o seguinte, assim como eu tento separar, na live de ontem eu fui muito efusivo nisso, que é o seguinte, o Goiás de hoje tem que ser separado com o Goiás do passado e o Goiás do passado recente, ou seja, o Goiás de um passado vitorigoso, da década de 70 até 2010, então você considera em âmbito nacional a década de 80, 90, até 2010, era assim um Goiás muito competitivo. De lá para cá a coisa desandou, se é líquido e certo. Esse é o Goiás recente. Então, com o Goiás de hoje, eu vejo que esses jogadores não podem encarregar a culpa, mas, consequentemente, chegando em um clube dessa grandeza, em um momento de baixa, o jogador que recebe muito bem, ele tem que saber lidar com isso, com um momento de pressão. Se fosse jogadores que jogassem, sei lá, para ganhar 500 reais, para fazer um troco extra, eu não reclamaria de nada aqui, porque aí estaríamos falando de um futebol semi-amador. Mas acho que eles não podem carregar esse peso, e é natural que o torcedor acabe descontando nos atuais. O Paulo Baia é um craque? Não é. Mas é um erro de planejamento da temporada do Goiás. Então, você quer dizer que o Lucas Andrino não fez o bom trabalho, Guilherme? Longe disso. Acho que pelo tempo que o Lucas Andrino teve, o time do Goiás é bom até que demais. Não no aspecto financeiro, não confunda as coisas. Não é nenhum milagre o Lucas Andrino chegar, tendo dinheiro, o Goiás contratar. Ele não é, meu Deus do céu, o último dirigente bom do Brasil. Só que o tempo para o trabalho foi muito curto. Muito curto mesmo. E eu confesso para vocês que eu não esperava o Goiás com nenhuma peça de destaque. Sendo bem sincero aqui com vocês, na Série B do Campeonato Brasileiro, com aquele time horroroso, o Everton, o Vinícius, o Getúlio, o Alano, e por aí vai. Então, o que eu quero dizer? Há, sim, uma insatisfação no torcedor com o Paulo Baia, porque o Goiás não contratou, não deu tempo, como seria, por exemplo, o Rossi, um jogador para ser esse nome de destaque, esse cara de qualidade. O Paulo Baia é um jogador ruim, um jogador limitado, com todo o respeito, não quero ofender o Paulo Baia, tem uma carreira grande pela frente, vai ganhar seu dinheiro, seu trabalho, está certo mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte, ele não é um craque, o Paulo Baia não é um jogador para ter 14 gols em 18 jogos, em nenhum time do Brasil, não é nenhum demérito disso, mas o Paulo Baia, ele teve o mérito de aproveitar a boa fase, a boa fase do jogador, assim como na vida, tem momentos que a semana flui muito bem, tem semana que o trem já está mais pesado, é normal, e o Paulo Baia aproveitou essa fase. Eu não sei, agora olhando para o lado do torcedor, eu não sei se o torcedor do Goiás, ele criou uma expectativa que o Paulo Baia seria, um novo Michael, de um jogador que sai de baixo, e consegue jogar uma bola absurda, não, o Paulo Baia não é esse jogador, não é um cara de drible, não é o cara de encantar tecnicamente, mas ele consegue ter uma capacidade que poucos têm, que é a de finalização. Acho que está desconcentrado, aquela fase de maior confiança acabou passando do Paulo Baia, mas a gente não pode crucificar esse jogador, Paulo Baia, volta a dizer, ele foi uma contratação como uma aposta, se o Paulo Baia fizesse cinco gols nesse ano, já estaria ótimo, por quê? Porque foi um jogador contratado como uma aposta. Como o Goiás fez um planejamento muito ruim da sua temporada, sobrou para o Paulo Baia, sobrou para o Alejandro, que vem sendo basicamente a única opção de velocidade, no banco de reservas, eles podem agarrar e se destacar, pode sim, o futebol permite isso, mas o torcedor tem que saber separar as coisas. E para mim, não seria nenhum absurdo, se o Paulo Baia, tendo esse próximo jogo contra o esporte, vamos colocar aí, o Goiás está empatando, perde esse jogo, o Paulo Baia entra no segundo tempo, e é vaiado. Olhando pelo lado do jogador, 24 anos, 14 gols na temporada, com toda a certeza, clubes da Série A irão procurar o Paulo Baia, nessa janela do mês de julho, compensa ficar no Goiás assim? Sendo bem sincero aqui com vocês, o salário do Paulo Baia também não é astronômico, ele não recebe 150, 200 mil por mês não, é um jogador barato, então eu olhando, até mesmo pelo próprio lado do Paulo Baia, eu não ficaria em um clube, por exemplo, onde o torcedor me vai, eu sendo um artilheiro do time, volta a dizer, Paulo Baia não é nenhum grande craque, mas a culpa principal é do planejamento do Goiás, um jogador que aproveitou a boa fase, agora eu não sei, se o torcedor criou uma expectativa que ele seria um craque, de fato não é, e na Série B, convenhamos, dificilmente irá aparecer, ou se propriamente o torcedor carrega aquela mágoa, que vem de outras temporadas, volta a dizer, ela é sim justa, porque o Goiás está numa draga danada, nos últimos anos, só que não pode ser confundido com o elenco atual, então é basicamente essa a minha opinião, o Baia não tem futebol para ser um titular do Goiás, na Série B do Campeonato Brasileiro, pode ter os seus lampejos, um bom jogador para entrar no segundo tempo, estando em uma fase motivada, pode marcar os seus golzinhos, e está show de bola, mas o Goiás precisa contratar jogadores muito melhores, do que o Baia, que é um ponto que não tem velocidade, na minha avaliação, acho que o Baia até renderia mais, jogando pelo meio de campo, mas está faltando concentração, confiança, acho que um trabalho nesse sentido no Goiás, pode recuperar o jogador, volto a dizer, que não é nenhum craque, só dele ter 3 gols nessa Série B, já é muito. E seguindo ainda dentro dessa linha, outros dois jogadores, que se o Goiás tratar como soluções, não vai levar em lugar algum, infelizmente nessa Série B do Campeonato Brasileiro, é o Breno Herculano, e o Ângelo Rodrigues, tem essa dúvida, provavelmente contra o esporte, acho que o Herculano ganha a vaga do Ângelo, em um Goiás formado com o Elton, com o Thiago Gagliaro, e também com o Breno Herculano, talvez possa entrar o Gava e o Juninho, os dois juntos, é uma alternativa, mas que são jogadores interessantes, para você contar no segundo tempo, a luta, a garra, a técnica não tem, de nenhum desses jogadores, sendo até mais ousado, acho que o Goiás, se ele tiver 3 jogadores com técnica, 3 ou 4 nesse time, é muito, talvez o Dieguinho, o Juninho, o Rafael Gava, o Thiago Gagliaro, acho que é mais ou menos assim, o Goiás não tem jogadores, gigantesco, brilhantismo, mas a Série B é mais luta mesmo, um jogo mais físico, e dentro desse cenário, o Herculano e o Ângelo Rodrigues, na minha avaliação, podem ajudar na composição do elenco, mas para serem titulares, para disputar posição, não dá, o Goiás precisará ir no mercado, urgentemente, e contratar jogadores, então quer dizer que tem que dispensar o Herculano, o Paulo Baia, o Ângelo Rodrigues, não é isso que eu estou querendo dizer, mas sim contratar, até porque o elenco do Goiás é curto, nesta temporada, em relação às prioridades, eu colocaria, a primeira delas, assim, e não é de hoje, tem uma coisa que a gente tem que lembrar, o ataque do Goiás, nos últimos 3 anos, foi horrível, você tira ali o, você tira o, aquela fase do Michael, 2019, você tira o Aleph Manga, de 2021, e o Pedro Raul, de 2022, é um Goiás que não cria gols, que não tem essa referência no ataque, e isso é muito difícil, até, eu falei, uma hora a fase do Marcão vai passar, o Goiás não pode depender do Marcão, marcar 2 gols, a cada jogo, pode ser um elemento surpresa, e para corrigir um ataque, é muito mais difícil, do que um sistema defensivo, então, é natural essa oscilação, igual eu falei, eu fico com raiva, é do Goiás ter que jogar a Série B, a cada 3 temporadas, e isso me enlouquece, mas, quando está na Série B, a gente tem que entender, que o cenário, é basicamente isso, o Goiás precisa urgentemente, contratar jogador de velocidade, que acabou não dando certo, na janela do mês de abril, principalmente um ponto à esquerda, acho que ali o Wellington, pode até ser um jogador interessante, para revezar, para a composição do elenco, mas para titular, precisa desse ponto à esquerda, mais um centravante, para o Galhardo jogar um pouquinho mais ecoado, acho que o Galhardo rende muito pouco, ali encaixotado, e talvez mais um camisa 10, eu iria por esse cenário, mais um camisa 10, um lateral direito, e ficaria atento no mercado, nessas posições, pode deixar a sua opinião, aqui embaixo nos comentários, nesse momento, não há sinais, de que o Paulo Baez, está insatisfeito, que pediu uma negociação, nada disso, mas eu vejo, que é um cenário, continuando assim, o jogador, ele pode sim, pedir para ser negociado, e quando está, numa situação dessa, onde o jogador, não aguenta mais, o torcedor, não aguenta, é complicado, pode deixar a sua opinião, aqui embaixo, nos comentários, espero muito, que isso não aconteça, que o Goiás vá no mercado, e o Paulo Baez seja apenas o jogador, para ajudar, dentro desse elenco do Goiás, como ele foi contratado, no começo do ano, não é nenhum grande craque, mas pode sim, ser um jogador útil, volto a dizer, mesmo estando, enfurecido, a gente tem que entender uma coisa, hoje o Goiás, é um clube, que está sucateado, no futebol brasileiro, então estamos na série B, e precisa ter, o reconhecimento, como pode dizer a palavra, a humildade, de reconhecer, essas dificuldades, que teremos sim, muitos jogadores ruins, dentro do nosso elenco, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, e o link da Pix Brasil, logo aqui abaixo, no comentário fixado, quem falou com vocês, foi o Guilherme, nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinhos, valeu galera!